e esse aqui é me parece que a barra de ouro não vai fazer mesmo esquema que fizemos da do do dinheiro e também na hora de fugir também pelo amor deus vai ser pesado o segundo berrar de cor o ok time to go good luck if you need me i'll be sitting here with my hand down my pants nossa vai dar tudo pra mim um incentivo para você continuar fazendo golpes do free periodo Então, vou aceitar como um presente. Sim. 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 Olha o outro. Ah tá. Verdade. Esse daí a gente vai fazer com ele ainda. Mas assim depois que ele pegar uma boa prática também. Na parte de matar na coronhada e tudo. Então, vamos lá. 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 Aqui. Eu vou atrás só para ouvir toda fofoca. Ver as comadres fofocar. Não, eu vim aqui atrás para ver as comadres fofocar. As comadres ficarem... Ah, e você viu a roupa daquela... Daquela fulana? Ai que no seu Deus! Os caras pedem isso Não entendo isso, tá bom? Ei, você tentou sua arma ainda? Isso vai ser o seu melhor amigo! Isso vai avançar os circuitos em qualquer CCTV camera ou detectador de metal. Eles recuperam depois de um tempo, então... Assim como a segurança é preocupada... É apenas uma outagem temporária. Mas... É suficiente para você passar. Seu cartão é bom para qualquer coisa para uma porta de segurança de nível 2, que é a maioria deles. Você ainda precisa fazer alguma coisa de hacking, mas não muito. 1... 2... E cortamos o material foram ac tercer nums. 1... 2... E sensitive. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada aqui na frente Lembre-se, essas pessoas não são idiomas Se você furar muito muitas câmeras por uma vez, a segurança saberá que algo está acontecendo É assim que nós gostamos É fácil como isso Vou passar o cartão aqui para o Bernardo, depois ele entra Vou esperar o cara voltar Vou só cuidar com a câmera aí Peguei, no outro corredor tem dois A gente pega depois dele O Bernardo está aí dentro Beleza Abre para mim aqui vida Na salinha aqui Eu achei que o Bernardo estava com a tantinha Era o que está pegando Ele trocou de novo Ai, surpreso Como é que eu quero passar por lá que eu vou passar pela câmera? Até aqui está mais fácil Vou dar uma empurradinha na porta Agora sai de trás dela Vou dar uma empurradinha na porta Carga subindo Câmera desativada Ok, aqui estamos no final. O nível do alto é naturalmente guardado. Carga, vocês estão vindo em Andia. E estamos no escuro. As garras estão em todos. Parece que eles não se suspeitam. Então, vamos fazer o máximo. Estamos tão próximos. Vê aquele ponto de segurança? O man-trap está apenas além disso. O cara lá na frente. Demorou muito para atirar no cara aqui, viu? Do meio aqui, viu? Ó, o negócio do quadro está para a direção sua aí. Do guarda do meio. É. Desbloquei a porta. Eu vou matar ele aqui. Ah, porque você não está desbloqueando a porta aí? Eu vi que você estava desbloqueando a porta, viu? Puxa aqui lá. Desbloquei a porta. Aí vaiendo. Decoce que você está desbloqueando a porta, viu? Que tal? Isso aí vai? Um... 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 Eu sei que isso é um momento especial para você lá, mas confia-me, vai ficar muito mais especial na outra parte da porta. Pronto, vamos fazer isso! O mecanismo deve se esforçar como um pão, você só precisa de atingir os pontos fracos. Não se esforçam, se você põe o brilho tão forte, ele vai se esforçar. Não vamos ter um limite de tempo até que estamos dentro. E número 3. Do meio está fechado. Vê se tem um alerta para ver nada. Estou bloqueando o C aqui. Pronto, o C está desbloqueado. Pega aqui no C, Brunhard. Corro. É o que eu estou desbloqueando aqui. Eu estou desbloqueando o G. Tá, eu estou pegando aqui no G já. Agora já está tudo desbloqueado. É, aqui seria o G, o G e o H seria. Nós deixamos o meio por último. Estou indo pegar o H. Não sei. Terminei aqui também. Agora eu vou pegar no meio. Está bloqueado. Não, dá tempo, dá tempo. Saiu. 30 segundos antes de desbloquear os armários. Então, faça o mais. Ó, 26 segundos, né? É só usar essa estratégia. 20 segundos. Perfeito. Agora, saia antes de sentir uma espécie. E aí, sai, não detectado. Ha, ha. Quem pensava? Veio que ele... ...está com o G. ...está com o Fugouro. ...está com o Luno. Ha, ha. ...está com o Luno. Nossa, quase 3 milhões Barra de ouro É, difícil Ele é tão difícil que assim O Hacker é 2 Hacker, não é um só Acontece Se eu passar por ele, ele vai me ver Calma, não passou ainda não Parece que ele vai voltar, parece Pronto, desbloquei a porta Ainda bem que deu tempo de pegar Vamos fazer com a estratégia lá Passar pelo meio É o outro cara ali, pera um pouquinho Ele tá vindo Bora Pronto Vai, vamos lá Por aqui, gente É na etapa, na fase final Na etapa, não é dancinha Agora A gente agora faz esse golpe brincando Agora, né Vai zoando Antigamente era Ah, morreu Volta de novo Agora vai brincando Então Tá Cerca E Não Aperta Não vamosと Aperta Aperta Temos Foi Que Que Sério! Bernardo, não desfila! Não estamos numa passarela! Não! Ah, eu atirei! Veio atacar vocês! Ah, que bom! De todo mundo é o Caio! Que bom! O Caio... O Caio desse tem 7 metros! Tá logo aqui o Caio! Vai Dani, sai na frente e você dirigiu o helicóptero! Ó, o Bernardo quer comer vingue daquele atropelamento lá! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desceu o banheiro! Vamos embora! Não deu bola pra eles não, é só correr! Não deu bola pra eles não, é só correr! Descobre! Tudo bem? O decoio está indo! Oh, oh... Oh, oh... Pronto, rodinho Ai meu pode ser Eu lembro no dia que o Kawan estava dirigindo Kawan deu Quase deu, só foi grito Todo mundo está no helicóptero e gritou Deixa eu ver a localização Praia Praia perto do Praia perto do Fort Zancoro É, pode ir na Nessa direção mesmo Não, precisa passar pelo Fort Zancoro Você pode pegar pelo Pelo coisa ali Sabe da Aquela ponte lá que Isso Vai que você passa pelo Fort Zancoro E ativa a polícia de novo É, mas está piscando 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 Não tem. Que faz Piscando 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 e agora agora deu medo falei para um batemos na ponte morreu muito do mundo e volta para o começo 326.020 minutos precisamos melhorar isso falha no rack zero 572 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí